O Ciro é o líder político que foi deputado, estadual, deputado federal, proporcionalmente o mais votado do Brasil, prefeito de Fortaleza, a época o melhor prefeito do Brasil, segundo os institutos de pesquisa, governador do Ceará, a época o melhor governador do Brasil, segundo os institutos de pesquisa, ministro da Fazenda na implantação do Plano Real e ministro da Integração Nacional, tirando do papel a tão sonhada transposição das águas de São Francisco para o Nordeste brasileiro. O Ciro reúne quase 40 anos de experiência política administrativa, é líder político, é ficha limpa, mais do que tudo isso, o Ciro tem projeto de país, tem ideias originais para defender os interesses nacionais do povo brasileiro, do povo que trabalha e do povo que produz.